Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um desafio que é o seguinte A produção vai tacar as bolinhas aqui dentro dessa piscina Bolinhas não, as moedas É, as moedas aqui dentro dessa piscina, ó Que ela tem pedrinhas Tem várias pedrinhas Mas não machuca o pé, tá? Ó, várias Aí a gente vai fazer um desafio que a produção vai esconder as moedas aqui dentro da piscina E eu vou tentar procurar Mas eu não vou ver a produção escondendo É, eu vou fazer o seguinte Eu vou botar assim de um jeito Eu não vou esconder esconder, eu vou espalhar Aí você vai encontrar A gente vai contar, ver a quantidade que tem aqui Ó, a gente vai contar aqui, olha As moedas estão aqui, tá vendo? Um saquinho Aí a gente vai contar Aqui nós temos, ó, uma moeda Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Doze, né? Doze, né? Doze moedas, então Então tá Então eu vou pegar aqui, olha Deixa eu pegar elas aqui São doze, né? Doze moedas Doze moedas Então Eu vou espalhar por aqui Pra ver se a Mari vai encontrar Então olha pra lá Eu vou jogar por aqui, tá? Eu vou te falar mais ou menos A região que vai estar Só que eu não vou falar aonde Oi? Aonde? Aqui? Ah, mas também pode ser Ó, estão aqui Então vira pra lá Vou jogar por aqui Ó, aqui Ixi, gente Já perdi Não tem como encontrar Ixi, já não tô vendo mais Imagina Procurar doze moedas Uma lá Ui E uma aqui Então Eu joguei todas Por aqui Pode olhar Olha só Calma, calma Quando eu falar já Eu botei todas aqui assim, olha Tá? Nessa área aqui, ó Daqui até ali Então já Pode Gente, será que ela vai encontrar? Eu vou botar aqui Já achou? Uma Só um doze Achou uma, né? Ih, ela se perde, né? Não, tá aqui Ao mesmo tempo que acha Perde Porque é da cor das pedrinhas Não é da cor das pedrinhas? Só de cinquenta centavos Que é mais fácil de achar Achei mais uma ali Nossa, eu tô vendo um monte Daqui Tô vendo Você acha que tá fácil Mas só que tem uma ou outra Mais difícil Ó, até agora ela achou uma Ela colocou uma aqui A maioria tá aí? É Pois é É isso mesmo Tá nessa área toda aqui, olha Mas mesmo achando fácil Eu acho que não é tão fácil assim, não Aí você vai Meu Deus Aí você vai procurando E vai colocando aqui E vamos contando, olha Vamos ver Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete Oito Nove Dez Dez Gente, faltam duas Só Gente, ela já achou Dez moedas Faltam duas moedas Meu Deus É, agora Nem eu tô enxergando mais Eu acho que tem uma por aqui, olha Eu acho Só que vai ser muito difícil Que as pedrinhas se juntaram Gente, o do céu Tá vendo? As pedrinhas se juntaram Eu acho que tem uma aqui E uma lá naquele canto de lá São as que estão faltando Engraçado, né? Ah, eu tô vendo Ó, tá ficando quente Eu vou avisar pra ela Porque eu tô vendo ela daqui Tá ficando frio Se você se distanciar Vai ficar frio Ela tá por aqui Gente, olha Eu tô vendo Eu tô mostrando ali Eu não sei se vocês estão vendo Só que ela Eu facilitei a vida dela Você viu as duas? Não, uma só A outra Coloca essa aqui Pra gente ver Essa aí Completa Onze moedas, né? Onze Onze moedas Cadê essa moeda? Ó, eu vou falar pra vocês Eu tô vendo Mas ela não pode Ó, ó Não vou mostrar pra ela Só pra eles que eu mostrei Você não sabe mais aonde tá Você não sabe Eu mostrei só pra eles Ó, ó Voltei pra você Falta uma Pra completar as doze Esse desafio Parecia que ia ser fácil Mas não é tão fácil assim não, hein? É, não foi fácil Porque tá faltando uma moeda Foi fácil no início Tá frio Tá frio Tá muito frio Tá só nessa área aqui, ó Lembrando que não tá pra ir Tá daqui pra lá Tá frio Tá ficando muito frio Tá esquentando Tá esquentando, hein? Você tá vendo? Não Tá esquentando Quanto mais você vai pra lá Mais quente vai ficando Pode ser que esteja ali Por quê? Ali? Não, mas não tá bem no cantão, não Achou? Tá por aí Não tá bem no cantão, não Achou? Cadê? Mostra aqui Então ela achou a décima Então ela achou a décima segunda moeda Conta aqui, ó Vai Dois Quatro Oito Sete Seis Cinco Ué O que é isso, gente? Não são doze? Quatro Oito Você tá contando de trás pra frente Doze Doze moedas Vamos de novo? Muito bem Quer mais uma rodada? Por tudo Pela piscina toda Gente Vai levar um ano pra encontrar Se preparem Então a gente pode fazer Parte dois, né? Procurando as moedas Isso Pode ser a parte dois Olha aqui, ó Duas moedas Quatro Seis Oito Dez Doze Então, gente Então eu vou esconder Eu vou espalhar pela piscina toda Porque ela achou muito fácil Só nessa área aqui, né? Achou fácil, Mari? Então eu vou escolher, tá? Pode ficar aí Sem olhar E eu vou jogar pra você encontrar Mas mesmo sendo fácil Você achando fácil Vai se complicando Porque vai É da cor das pedrinhas Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Pode Ai, eu acho que não foi bom Ter espalhado na piscina toda Meu Deus Já achou? Tá muito fácil Que isso Vai colocando aqui pra gente contar Pra saber quantas faltam Tá Tem mais? Ah, não acredito Acho que eu vou ter que espalhar Entre as pedrinhas Mesmo Bem lá no fundo Será? Achou quantas? Quanta É Quatro Sete Sete Faltam cinco Não, conta pra cá, né? Não, ali não Ali eu nunca Faltam cinco ainda Rodam cinco É Ixi Nem eu sei mais aonde eu coloquei Não lembro Não me recordo mais Tá achando? Mostra aqui Uma Uma Achou uma, né? Vou olhar pra uma casa Ó, tô vendo uma aqui Uma ali Outra ali Mas não vou falar pra ela Ixi Tá ficando frio, hein? Tem alguma aí na sua mão? Tem Então coloca aqui pra gente ver Quantas que você já achou Cadê? Uma Então oito, né? Tu já achou oito Faltam quantas? Quatro Faltam quatro Faltam quatro moedas, galera Eu tô vendo Tô vendo um monte Não vou te mostrar Verdade Não vou te falar Onde eu tô vendo Ai, meu Deus Tô ficando quente Tá quente É porque daqui de cima É mais fácil enxergar, hein? Ai, ai Tava muito quente E você se distanciou Cadê? Quantas que você achou? Duas Duas Então com aquelas oito ali Mais essas duas Dez Então vão ficar faltando Duas Tem mais por aqui? Gente, agora que eu não lembro Eu joguei algumas por aí, olha Mas pra ter certeza da onde Eu vou tentar enxergar a tatia Porque elas podem... Aqui, ó Ali tem oito mesmo? Deixa eu ver Dois Quatro, quatro, seis, oito e dez Mais duas e dez Então faltam duas Gente, agora que eu não lembro Ixi Pra achar essas outras duas, hein? Será que a gente perdeu as moedas? Tinha que ser numa área sótel Seria mais fácil encontrar todas E agora daqui... Ah, tô enxergando uma Tô enxergando uma Tô enxergando uma Tô enxergando as duas Tá ficando frio Tá ficando frio Tá ficando frio Tá esquentando Não tá quente Mas tá esquentando Eu vou te dar uma dica Não Não quer dica? E aí? Tá ficando mais ou menos frio Quente Quente Tá ficando... Não, não é pra ir não Aí vai ficar muito frio Eita, ferro, gente Olha as dez dela aqui, olha Tá ficando frio Tá ficando quente E aqui tá quente Ali tá frio Tá ficando quente Aí tá ficando quente Aqui Aqui onde você tá As duas estão aqui As duas Tá quente Seu pé tá quente, quente, quente Seu pé Seu pé Seu pé tá quente Tá quente, Mária Se você tirar o pé daí vai ficar frio Gente, é o pé Não, não Mas aí tá esfriando Tá ficando quente Tá ficando quente Quando o dedão... Ixi, afundou Agora eu não tô enxergando mais Então tá por aqui É Aqui, ó Chega a mãozinha mais pra cá Aí Tá nessa região aí Tô te falando porque vai ser de... Facilitei a vida dela como sempre, né A outra não afundou não Então, a outra tá ficando frio pra ir Ai, ai Sua mão passou e ficou quente Sua mão passou, mas passou agora ficou frio É, prata A sua mão passou, ficou quente Aí quando passou direto ficou frio Se você voltar ela... Não, tá ficando... Tá muito frio Mais pra cá Aqui? Mais pra cá Mais pra cá Não, mais pra cá Aqui? Mais pra cá Essa área aqui, ó Aqui Mais pra cá Aqui? É, ó Tá aí Eu tô vendo Eu tô vendo aqui Ah, conta aqui Aí os dois estão aí? Vamos contar Conta Quatro Oito Nove, dez, onze, onze Uhul Conseguimos Desafio concluído, né Não perdemos nem uma moeda Não perdemos Até que não foi tão difícil Chegamos com as doze moedas E vamos sair com as doze moedas Né? Uhul São muitas pedrinhas As criancas fazem a festa Com essas pedrinhas aqui, né? Gente, então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou já Deixe seu like Se inscreva aqui embaixo No canal Clique no sininho E deixe notificação Para não perder nenhum vídeo novo E beijão